E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e mano, já vamos continuar logo de onde a gente parou o vídeo passado, né, aqui no Resident Evil 4 Remake, e já vamos começar desativando essa minigunzinha aqui, essa intrigância, sei lá, como é que é o nome desse negócio, vamos chamar de abelha porque o Leon falou que não queria levar ferroada, né, já tem um cidadão ali, eu vou chegar nele no stealth, aqui no stealthzinho aqui rapidinho, ó, cheguei aqui, pum, de leves, já cheguei tudo leves aqui, ó, aqui que a gente faz, já cheguei aqui, desativa isso aqui, tá vindo cabeça de javali, mas tranquilo, a gente cuida dele fácil, fácil, ainda mais aqui em cima, Ficou no lugar do JJ, ele, né, mano, Eita, Tem que tomar cuidado com os arqueiros, Tá, e aí, Mano, cadê esse arqueiro? Toma, 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 morreu, Não, o cara da Molotov tá tranquilo, agora nesse amigão aqui é shot, Nossa senhora, mano, o hook dele, acabou, Morreu, Já era, Deu um bagulho bom, Vou matar esse arqueiro aqui logo, Esse cara finalmente morreu, E agora eu vou descer e terminar de matar o resto da galera, Epa, O que é que o arqueiro eu tô fazendo aqui? Aí, Masca a hitbox da plaga já aparecia antes mesmo do dela aparecer pra gente, né mano, Já pode matar a plaga antes mesmo, De ela aparecer, Mata esse bosta aqui antes que ele vira alguma coisa, Tem mais, velho, Peguem fogo, Eu acho que eles morreram, mano, Mas se eu ouvi uns gritos aí, eu só acho que eles morreram, Não, morreu não, Tem morrido só um, O que ficou vivo será que foi o da molotov ou foi o da balestra, Eu acho que foi o da balestra, Nem vou matar ele perdi meu tempo matando ele, Ah é, tem um tesouro aqui, calma lá, Tava esquecendo desse tesouro, Já ia vazar aqui se, Deixando o tesouro pra trás, pô, Vem aqui ó, Ah, talvez eu vou ter que matar ele só porque, né, Vou pegar o tesouro aqui, Porque ele vai vir atrás, Olha aí o bonitão, Agora morreu, Pestelete de pérolas, Aí a gente vem pra cá agora, Tem um ganadinho aqui que ele acha que eu não vi ele, Tem esse outro aqui que ele acha que eu também não vi ele, Finaliza esse bosta, Deixa eu pegar pra cá não, Vai vir um maluco louco pra me matar aqui, É claro que nasceu plaga, Ih, foi a pior plaga que tem, Aí é sacanagem, hein, Mano, não vou nem chegar pra perto, Porque essa plaga aqui é uma bosta de matar, cara, Eu odeio essa plaga, É pior que tem, Aí é sacanagem, Esse cara de chapeuzinho é foda, né mano, Não tá certo o headshot de cara neles, Dinheiro bom, Precisando mesmo pra comprar Killer Seven, Cheguei nesse maluco aqui ó, Já mato ele aqui, A faca tá indo pro Belaléu, né, Mas tranquilo, Já pulo aqui ó, E BOOM, Faca nesse maluco, Mais munição perfeita, Que perfeita, Esse cara achou que eu não enviei ele, Amor, Pega que eu roubo, Pega a erva da boa aqui, Pega a erva da boa aqui, E explodir aqui, E explodir aqui, Pega a erva da boa aqui, Já pego esse tesouro aqui. Mais um gato dourado. Aliás, deixa eu ver como é que vai ficar se eu combinar isso, isso e isso daqui. 24 mil, é? Não me parece ruim. Ficou o quê? Bônus duo? Só tem bônus de duo, beleza. Ah, olha os caras, mano. Olha os caras vindo já. Os caras do escudo. É isso, peguem fogo, que tuas merda. Já que você não leva o cheiro na cabeça, leva no peito, então. Toma! Caralho. Tem um maluco de bazuca ali, ó. E... Bum, já era. Não tem mais. Tem um arqueiro ali. Não tem mais também. Cara, eu não vou subir lá, não. Vem, vem pra cima, vem pra cima. Deu pra matar só um. Ah, mano. Secur. Vamos acertar um flash. Vou vazar aqui, daqui logo. Cara, eu poderia matar esses caras, mas... Se eu não me engano, não tem nada muito interessante aqui. Mas eu vou matar, vai. Eu vou matar. Ah, tem que ter plaga, né? Sempre tem que ter plaga. Se fuder, né? Não consigo produzir munição de choque. Você não vai virar nada, não. Você quebra minha faca, mas tu não vira nada, pô. Ae A munição tá pouca, viu O jogo não me dá nada Pra mim criar munição, tá complicado Complicadinho Vamos abrir aqui São de pistola, achei que ia ter um tesouro aqui Ah, tem tesouro aqui Ah, coroa, boa Então é aqui que pega a coroa Eu não lembrava onde pegava a segunda coroa Tá, coloca isso aqui E isso aqui No momento, coloca essa daqui aqui Que eu não tenho a vermelha Mas se encontrar o marcador, eu vou comprar uma vermelha dele A chama vermelha Aí, pô Me vender vai ser bem melhor, né Ó, a gente não precisa atirar nisso aqui É só chegar e desativar Não precisa gastar munição É, seria um erro gastar munição aqui Pega esse tesourozinho aqui Pega dinheiro aqui Ah, vendendo esse tesouro que eu tenho Eu já consigo Com o Pacto Beer 7 Ainda sobra dinheiro De aqui não sale Ó Vou matar eles aqui Ó, vai vir Ah, bum Tu não morreu Por que você se recusou a morrer, cara? Dinheiro Anição de shot Boa Exatamente o que eu quero Tem mais nenhum item aqui Que dê pra pegar, né Pra cá tem uma Barriga É, era o que eu queria Mas serve Né Para aqui Tá, o que tem aqui? Tem nada Vamos descer devagarinho aqui, ó Ok, a gente chega aqui Consegue matar os dois no stealth Mata um Mata o outro Pronto Fica bem mais fácil Deixa eu pegar aquela caixa aqui Não tem por que ficar gastando Muita munição Nesses caras, né Tem um tesouro aqui Eu lembro que tinha Ou é viagem minha Acho que é viagem minha Eu não lembro do tesouro da ilha não Eu acho Sim, aqui estou Ah Estou mais um dia Errando tiro no Vigia Eita amigo Você veio rápido, hein Toma aqui O pai é bom em pegar Perif, não Oh, e aí Você vai deixar Atirar em tu ou não? Ou vai ficar atacando Nada, Maui Ai, que merda Ai, que merda Morre, caralho O que está passando? Eu já meti um suplex Mas não deu Deve ser porque Esse cara tem plágio Tanto é cheio de munição Tem como abrir? Não Um tesourozinho aqui Ah, não é tesouro não Missão de shot É, pode-se dizer Que é um tesouro também, né Que eu estou precisando Eu quero um mercador Dinheiro, bom Mais munição de shot Ah, tem um mercador aqui Ah, então está tranquilo Essa parte aqui Todo mundo lembra, né A parte do cara Vindo pegar Pegando fogo Que tem aqui Só vim aqui Para o lado esquerdo Ah, mas Só porque eu falei Que é só vim Para o lado esquerdo O bicho me pegou É brincadeira Tem algum item Para cá Não Tá, deixa eu te vender Isso aqui Isso aqui Ahn Vou te vender Não, por enquanto Eu não vou te vender Isso não, cara Por enquanto não Pelo menos Troca Eu quero um desse Não dá para errar É Eu quero um desse E vende também Eu compro isso aqui Ah, foda-se Vou comprar Comprar Killers Opa, não Para a maleta maior Quanto o maior Velho Ball De sempre Malesmire Prioridade Já Reorganiza ela aqui Ah, é Opa Com a minha faca Ah, a galinha Bota um ovo aqui No caso Repara E aqui também Tá, até lá Não, é Tá de boa Pode vender Até lá Eu vou vender A coroa A coroa Vai me dar dinheiro Para comprar Killer7 Tranquilamente Tá de boa Tá bem de boa Isso é tipo Pistola Perfeito Olha o nosso Amigo Regenerator Ali Que cara bacana Tá, não tem nem um item Aqui nem Eu acho que não Vou abrir aqui Folgura Não tem nada Aqui não Não consigo fazer Munição de shot Perfeito Dá para eu fazer Munição de metanunca Dá para eu fazer também Perfeito Melhor ainda Olha aí Eu acho que tem como Eu entrar aqui Tem Entrar aqui Antes que eu não Já o que tiver De pegar aqui Aí ó Por que que eu não Vendi A coroa ainda Porque eu já peguei Uma gema vermelha Da que eu queria Aí uma que eu comprei Lá Provavelmente Depois que eu matar Esse Regenerator Ele também vai me Dropar uma dessa Aí eu tenho Mais uma E vai valer 108 mil Tá Coloca isso Para cá Isso vem para cá Isso vem para cá Eu acho que esse aqui Tá errado Oi? Joga isso para cá Não Ae Agora sim System Restored Eu acho que se eu Vim aqui Eu já dou de cara Com ele Não já? Não Tem que pegar o cartão Mesmo Olha como é que é Coisinha linda Cacete Que tipo de experimento Estão fazendo Aqui Tá Peguei o cartão Hora de chumbregar Ele na bala Ô porta Abre Beleza Ainda bem que ele caiu Aqui é outro negócio Ih ele tem 4 Morreu Ai me deu para um rubi Mano Não era o que eu queria Achei que ele ia me dar outra coisa Mas tudo bem Vamos continuar Vou vender a coroa Só para me colocar o próximo Mercador Bigote de ouro Perfeito Isso aqui dá uma boa grana Vim para cá agora Ah deixa eu ver Só uma coisa aqui É De vida eu estou bem E de espaço também Ando aqui Tá não vou colocar o cartão Para funcionar agora não Por causa Eu tenho que fazer isso aqui Funcionar primeiro Esse aqui fica assim Isso vai ter que ficar Pode ser sim Nossa mano Ficou faltando um Ficou faltando um Ae agora foi todos E pegamos a MP5 Conhecida como L5 LA5 né Que eu vou vender Porque a minha TMP Pô Tá Tá muito melhor né velho Já tá com exclusivo e tudo Já Eu acho Se eu não estou enganado Então né Ah tá A lição de Pistola Acho que eu vou pegar uma mira aqui agora Mas tá bom Acho que eu estou confundindo com o original Vai colocar o cartão Aqui Vai aparecer a merda De um Regenerator Oh coisinha linda Olha lá Que bicho bonito Ai caralho Olha o dano disso Pega até a 12 Ah eu vou te matar Seu cu Ah vai achando que eu não vou te matar Vai Ah mais um Regenerator Já foi de valinhas Agora eu tenho 4 Regenerator Pra matar Ainda bem que eu tenho muita munição de sniper Calma lá Ah tem coisa aqui em algum lugar Ou eu estou confundindo Não acho que eu estou confundindo É aqui que tem Tem não Vem aqui não Um morreu Dois morreu Botou o terceiro que está aqui na frente Ae veio Morreu também Tem pólvora aqui Acho aqui Pistola 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 bom Mas o que eu preciso no momento é a munição de sniper Pra matar os Regenerator Tá ok Ué Deitinho aqui Ah não Tô tranquilo pra matar Regenerator Tô tranquilo Granadinha de mão Munição de metranca Mais munição de sniper Agora eu vou pegar a mira Vamos lá equipar ela Cadê Aqui Essa metralhadura ali Eu vou vender ela Que minha TMP é melhor Vamos lá Matar um por um Desses bosta Tá Até isso É pro outro lado Por enquanto Ai Ô teu corno Me deixa de acertar tiro Ó Foi uma Levanta aí Levanta Aê Morreu Tupi Beleza Vamos pro próximo aqui Tem como eu matar dois com um tiro só Então já vamos Destruir dois com um tiro só Morreu E é esse que eu preciso E vou pegar as coisas Mas eu vou matar todos Como eu disse né Todos os regenerator Eita Esse aqui dá pra matar As três plagas de uma vez Será? Deixa eu pegar um bom ângulo aqui Ih Eu acho que não hein Tá Vamos matar das costas então Morreu E aqui Esse aqui dá pra matar Dois também Vem aqui E Um Esse já foi dois Aí Vamos matar o bracinho dele Morreu Pronto Já foram todos Agora eu venho aqui Só espera os granadinhos virem Como eu vou vender aquela minha tranca Eu já vou pegar ela e equipar Pra usar Não Equipa ela Aí acabou a munição Ah Qual é? Ah Valeu Quem jogou a TNT Agora não mais Não valeu mais Vai explodir Vai explodir Explodiu Fica quietinho Onde você tá aí Tá amigão Pega o cartão Perfeito Ai Tem um cara aqui Eu não vi Toma Tem mais alguém Tem Esse merda aqui Foi todos Foi Vazado aqui agora Ele tem lugarzinho Pra esconder a Ashe E por quê? Porque tem um regenerator Muito forte aqui Na próxima missão Ah Tá Eu consigo fabricar Munição de quê? De me tranca Vamos fabricar então O que eu quero mesmo É de shotgun Mas ok A gente É mesmo Vamos lá Merda Merda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele se preocupou com você, até o fim. Vamos, não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo menos. Tá. Eu tenho a sensação de que você sabe onde. As instalações mais importantes ficam no santuário, no topo da montanha. Eu olharia lá. E da enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve uma. Beleza. Ah, tem coisa aqui. Tem, tem coisa aqui. Tem um peixe. Tá, vamos pegar a sniper aqui agora. Ashley, vem pra cá. Eu vou dar um jeito num amiguinho nosso aqui. Ah, ele não tá aqui ainda. Ah, então ele só aparece depois. Ah, ainda bem que eu voltei aqui que eu peguei esse dinheirinho. Por mais que seja pouco. Ah, então tá bom. Então, vamos pro mercador. Já que é depois que ele aparece. Já que ia ser agora. Vamos pro mercador ali, ó. Que tá ali do lado. E eu já salvo o game. Pra finalizar o vídeo. Né, faço o que eu tenho que fazer. Ah, eu não preciso estar. Cuidado. Atenção de pistola, boa. Eu não tô nem tão bem, mas nem tão mal de munição, ó. Caraca. Um pedaço de madeira ali roubou pelo mais que tu. Tá, tem aqui. É, eu não sei o que acho. Medalhões azuis. Beleza, medalhões azuis. A gente faz isso na próxima missão. Ou seja, no próximo vídeo. Aqui eu só vou, né. Comprar coisas a uma... O inventário, essa estranha. Cheio já de missão. Beleza. Vamos ver aqui. Eu quero vender isso, isso, isso. Estranho. Troca. Isso aí vale uma nota comigo. Tá. Eu consigo vender isso aqui por 85 mil. Não é o que eu quero. Mas eu consigo. Tá. Vou fazer um bagulho aqui. Não vou vender isso, mas eu vou vender isso aqui. Tá, vai dar 27 mil. Se eu mudar isso aqui pra cá, dá 30 mil. Então, vamos vender esse. Vamos vender o gato. Aê. Agora que eu ouviu. A gente vende isso, isso e isso. Só a coroa aqui não. Pelo menos por enquanto. Vamos turbinar aqui. Vamos pra Clare 7. Sinceramente, essa poderia ser sua única arma. Ok. E agora? E agora, mano? O que eu faço? Turbinar 12, né, mano? Ah, é? Faltou vender... Vender aquela arma ali. Calma lá. Turbinar. Cara, quer saber? Minha 12 tá muito bem de poder. Tá com 12. Tá ótimo o poder dela. Tá ótimo. Vou nem mexer mais. Vou guardar pra comprar munição. Ah, não. Na verdade, vou mexer nela sim. Tenho uma ótima seleção a ver. Quando eu vender a... A coroa, vou ter 100 mil. Que vai dar pra mim comprar ba... Ih, não vai dar pra mim comprar não. Essa é 160 mil. Não, vamos juntar aqui no chefe final. Eu vou usar a bazuca. Ou não. Não, não vou usar não pra não perder a experiência do jogo. Aqui é a primeira play. A menos no Salazar. Porque o Salazar é aquilo lá. Eu tive que usar o ovo mesmo. Porque... Vox, faz de chata, na moral. Sniper... Não, não precisa melhorar não. Eu não vou usar mais muita sniper mesmo. Ih, cadê o save? O lugar pra me salvar. Aqui. Dispensa... Ah, tá. Esse aqui é das minhas armas. Que eu consegui ir zerando. O que é essa? Quer dizer, zerando no rank... É, rank S mesmo. É... Então, tá. Vamos salvar aqui. E é isso, né, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.